No bloco em destaque do programa, a gente aterriza lá no Ponteio Lachop, mais precisamente na Natuzi, onde lá o nosso Breno Noronha, que é diretor comercial da Prima Línea, e o Marcos Coletti, gerente varejo da Natuzi, fizeram mais uma vitrine, que é a segunda vitrine assinada pela Natuzi, e que tem à frente a Maria Inês Coutinho, minha amiga, e o Leonardo Hotsen, que assinam exatamente essa vitrine, que vale a pena você conferir, além do programa, ir lá no Ponteio. Vamos lá, roda a vitrine! Nós fizemos aqui uma loja com o primeiro, para destacar o imobiliário da Natuzi, imobiliário especial, matéria-prima especial, imobiliário italiano super de vanguarda, super de conforto. Daí eu falei assim, vamos fazer uma coisa bem cênica, a ideia era fazer uma vitrine, eu acho que vitrine é isso, vitrine é dar uma viajada mesmo, vamos viajar no mundo aí, acho que é uma linha mais jovem, que é um lançamento, que foi em Milão, então é uma linha super nova, eu acho que é jovem, sai um pouco do imobiliário tradicional da Natuzi, eu falei assim, vamos explorar uma coisa bem de vanguarda, bem diferenciada, essa foi a ideia. Eu fiquei feliz da aceitação do público com o ambiente, porque o que eu queria fazer, eu consegui alegrar bastante, usar cor viva e corajosa, e eu achei que deu uma harmonia grande no conjunto. Prima Línea tem como Natuzi uma parceria bastante histórica, porque em 2010, quando começamos as operações no Brasil, o seu Eduardo Noronha foi uma pessoa que acreditou no projeto, comprou a ideia, investiu, evoluiu e hoje tem essa loja maravilhosa aqui nesse shopping, que é referência na cidade, já é uma referência no Brasil, inclusive eu estava comentando com os profissionais que tem grande chance de ser um ambiente premiado em Milão no próximo ano, quando nós temos um evento na Feira de Milão, e vai ser escolhido alguns projetos no Brasil, e eu gostaria muito que ficasse um prêmio aqui em Belo Horizonte, e quem sabe seja uma dessas vitrinhas as contempladas com o prêmio em Milão. Então, é a nossa segunda edição da nossa mostra de vitrinhas decoradas, com o Leonardo Hotsen e da Maria Inês, e para a gente é muito feliz, que é um parceiro nosso antigo, da Natuzi, há seis anos. A Natuzi é o maior fabricante de estofados de couros do mundo, e para a gente é uma honra ter eles como parceiro, e como loja plena, como você pode ver. A gente tem outras unidades também no Minas Casa, na Savassi, no bairro de Lourdes, mas esse evento está acontecendo especificamente aqui no Ponteio. Legenda Adriana Zanotto